eu quero os pedaços Renato dá para ir nesse centro e vai comer bicho pega aí bicho olha a cara dele olha aí pessoal a cara disso deixa eu cair segura aí beleza chega a família inteira agora aí estamos da pequena e aí e aí olha aí pessoal bem de pertinho ó olha aqui e aí olha a cara disso ali olha o outro aqui eu sem medo aqui um e outro ali também tem mais quer mais e aí e aí e aí aí que a mãozinha segurando